Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 9 de maio. Eu sou Daniele Popov e trago para você as principais notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff tem agenda hoje em Brasília. Ao vivo, a repórter Daniela Almeida tem as informações direto do Palácio do Planalto. Bom dia, Daniela. Bom dia, Daniele. Bom dia a todos. Às 11 horas da manhã desta segunda-feira, aqui no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff vai anunciar a criação de novas universidades. Às 2 horas da tarde, a presidenta vai se reunir com o presidente do Parlamento do Mercosul, Jorge Tayana. E no fim da tarde, a presidenta vai viajar para Goiás. Ela vai inaugurar às 18 horas o novo terminal de passageiros do aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia. A presidenta retorna à Brasília, às 19 horas. Daniele. Obrigada, Daniela, pelas suas informações ao vivo. Inaugurada em Palmas, Tocantins, a sede própria da Embrapa Pesca em Aquicultura. A presidenta Dilma Rousseff e a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cátia Abreu, participaram da cerimônia neste final de semana. O novo escritório vai acolher as pesquisas da Embrapa Pesca e Aquicultura, que existe desde 2009 e desenvolve duas frentes de trabalho. Uma nacional, voltada para a pesca e aquicultura, e outra regional, voltada para a agropecuária da região do Mato Piba, que inclui partes dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. É simbólico que a gente coloque aqui no meio do Brasil uma unidade da Embrapa responsável pela inovação, pela aplicação do saber humano à produção, criando as condições para que nós sejamos um dos maiores produtores e exportadores de peixe. Foi assinado o projeto Embrapa, um convênio entre o BNDES, o Ministério da Agricultura e a Embrapa. Com o convênio, 57 milhões de reais serão destinados para o desenvolvimento da aquicultura e para pesquisa e inovação no setor, o que deve contribuir para aumentar a produção e a competitividade da cadeia nacional de pescados. Uma das áreas que deve ser explorada é a de tecnologias voltadas para a tilápia e o camarão marinho. Agora nós inauguramos neste momento a Embrapa Nacional Aquicultura e Pesca, que não vai ser só do Brasil, mas vai ser um exemplo para a América Latina, vai ser um exemplo para o mundo nesta atividade. Porque nós não podemos nos conformar de ter 12% da água doce do planeta, 8 mil quilômetros de mar, de costa e nós sermos ainda importadores de peixe. A presidente Dilma lançou e colocou nas mãos dos produtores rurais 202 bilhões de reais para financiar a agricultura comercial e mais quase 30 bilhões de reais para a agricultura familiar. Nenhum presidente da República deu à agricultura e à pecuária do Brasil mais recursos e mais apoio do que a presidente Dilma. Os recursos para a agricultura aumentaram mais de 100%. Os recursos para o seguro agrícola, para que o produtor possa trabalhar em paz, também foram duplicados pela presidente Dilma. E as subvenções para que aqueles que não conseguem pagar o juro de mercado, a presidente Dilma não negou ajuda a essas pessoas. Agricultura familiar, que não consegue pagar os juros de mercado, assim como os grandes produtores para serem competitivos, juros de 2%, 3% para a agricultura familiar, juros de 8,75% para a agricultura empresarial, para os médios produtores, também juros compatíveis. E a diferença desse juro mais baixo para a agricultura, com o juro que é praticado no mercado, a presidente Dilma compareceu com a subvenção para pagar os bancos essa subvenção. O investimento de 50 milhões de reais aqui na nova sede da Embrapa serve para financiar pesquisas como as que levaram ao desenvolvimento deste frigorífico móvel, onde é feito o processamento do peixe. Aqui são desenvolvidas pesquisas na área de genética, no desenvolvimento de sistemas produtivos. Nós queremos ajudar o Brasil a se tornar autossuficiente em pescado. A presidenta Dilma Rousseff anunciou a criação da Agência de Desenvolvimento da região do Mato Piba. A ideia é que a região se torne referência mundial, não apenas na produtividade agrícola, mas também em avanços sociais, em educação e saúde simultaneamente ao desenvolvimento do agronegócio. A presidenta Dilma Rousseff também visitou as instalações do frigorífico móvel desenvolvido pela Embrapa para o processamento de peixe, e o local onde é coletado o material genético de peixes para a pesquisa com DNA, além de anunciar a criação da Universidade Federal do Araguaia. A presidenta Dilma Rousseff e a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, falaram sobre o processo de impedimento em tramitação no Senado. Um dos dois motivos que estão acusando a presidente e querendo o seu impeachment foi a mão estendida à agricultura brasileira durante os seus cinco anos de mandato. A subvenção que foi aplicada aos agricultores, porque nós pedimos à presidente, nós apoiamos os seus planos, ajudamos a construir os planos safras e demonstramos a ela que a subvenção ao juro não é patrocinar protecionismos aos agricultores, mas sim para dar competitividade junto aos brasileiros, aos produtores americanos, aos produtores europeus, que tem um juro muito menor do que o nosso e nós precisamos sim dessa subvenção para sermos competitivos. Senhora presidente, tenho orgulho de tê-la como presidente do Brasil, tenho orgulho de ser sua ministra da agricultura, porque se antes, se antes os planos safras eram construídos nos outros governos pelos ministros da fazenda e no governo de vossa excelência, O plano safra foi construído com as entidades de classe e o Ministério da Agricultura e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. A senhora elevou a agricultura brasileira ao primeiro escalão da esplanada dos ministérios. O grande juiz é o povo brasileiro. Se querem fazer um julgamento político do meu governo, recorram ao povo brasileiro e não ao impeachment. Se querem, se querem alterar qualquer programa, só quem tem a legitimidade do voto popular pode fazê-lo. Quem não tem, não pode. E nós não iremos permitir que isso aconteça. Espero, espero e tenho certeza irei resistir até o fim e conto com vocês. E na sexta-feira, a presidenta Dilma esteve em Cabrobó, Pernambuco, onde vistoriou as obras de uma estação de bombeamento do projeto de integração do Rio São Francisco, o maior de infraestrutura hídrica do país. Quando concluído, o complexo vai levar água a 12 milhões de pessoas em 390 municípios. Ao todo, já foram concluídos três trechos de bombeamento do projeto de integração do Rio São Francisco, dois no eixo leste e um no eixo norte. Nesta sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff foi a Cabrobó vistoriar as obras de mais uma estação que vai levar água a milhões de nordestinos que vivem em Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. O projeto do Rio São Francisco se estende por 477 quilômetros e já teve cerca de 86% das obras concluídas. O arcebispo de Natal, que acompanhou a visita, destacou a importância do projeto de integração e de outras ações que melhoraram a vida do brasileiro. O perfil da seca mudou. Não mais se vê em multidões de flagelados a vagar pelas cidades e pelos campos. Nem as frentes de trabalho e os saques às feiras e mercearias se registram. A fome não campeia em razão das políticas de transferência de renda. Os recursos do programa Bolsa Família e demais políticas públicas asseguram o mínimo necessário à sobrevivência, reacendem a esperança e apontam para um novo semiárido apesar dos quatro anos implacáveis de estiagem. Governadores do Nordeste também acompanharam a visita à obra e falaram sobre o atual momento político do país. Não se trata apenas de trocar um presidente, se trata de querer mexer num projeto que trouxe dignidade para cada um de nós, que trouxe coragem para o povo nordestino, que olhou para o Brasil como um todo, mas que soube distribuir as riquezas desse país. Esse é um momento de muita reflexão de todos nós brasileiros, porque nós lutamos muito, pessoas morreram, foram torturadas em defender a democracia nesse país, em defender o direito de escolher os seus representantes através do voto popular, através do voto direto. E nós não podemos aceitar tirar o mandato democrático da presidenta Dilma da forma que está acontecendo nesse momento, nesse país. Em Cabrobó, a presidenta Dilma Rousseff também falou sobre o processo de impedimento. O impeachment é uma forma disfarçada é de eleição indireta. Eleição indireta. Por que eleição indireta e não eleição direta? Porque se forem para eleição direta, o povo não vota neles. é por isso, por uma coisa muito simples. Como é que é que vocês acham que alguém vai votar em quem quer reduzir direitos? Os benefícios do Bolsa Família vão ter um aumento médio de 9%. Com o reajuste, o valor médio pago a 13 milhões e 800 mil famílias poderá alcançar 176 reais por mês. O decreto publicado na sexta-feira também passa a considerar família em situação de pobreza, aquela com renda igual ou inferior a 164 reais por pessoa. E família em extrema pobreza, aquela em que a renda for menor que 82 reais por pessoa. Agricultores familiares vão contar com 880 milhões de reais do governo federal até 2019 para apoio ao comércio da produção. O Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, vai comprar dos pequenos agricultores e destinar os produtos a restaurantes populares e cozinhas comunitárias. E sementes compradas das associações de produtores serão doadas a assentados, povos indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais. E nós ficamos por aqui, voltamos às 10 horas com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br e facebook.com.br continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.